Hum. O meu sonho viveu o povo convencê-lo A superar os meus medos com aquilo que eu escrevo Gay, foquei, levantei sem ninguém Eu era mau, eu sei, há males que vêm por bem E se perguntas como é que cheguei até aqui O segredo é que no começo não consegui Caí, isso mostrou-me de que é que eu sou feito O caminho não foi direito, nada perto Mas me tive o rumo certo Hoje quando olho ao espelho ainda reconheço Quando o rimo os olhos ainda brilham como no começo Nunca há um final, final E para mim é só um começo Nunca há um final, final Pois eu sei, sim, eu sei que mereço Ir, ir mais longe Ir mais longe Ir, ir mais longe Pois para mim é só um começo Hoje o que mudou foi só o material Ontem eram caixas de ouve Hoje um sódio profissional E não vale a pena atirar-se à cara O meio pusei dois álbuns inteiros em dois meses Facilitei, nunca deixei que me limitasse O seu não foi o limite Os chateados fez com que criticassem Contra toda a gente mostrei uma capacidade É que podes ser capaz Sem ter a idade Digo isto para que tu consigas Não ligues às críticas É nelas que te motivas Não sejas duas que falam Mas sim duas que agem No final verás que o valor não é o destino É sim, eu viagem No final, final E para mim é só um começo Nunca há um final, final Pois eu sei se sei que mereço Ir, ir mais longe Oh, hoje Ir mais longe Oh, hoje Ir, ir mais longe Oh, hoje Pois eu sei se sei que mereço Pois para mim é só um começo Pois para mim é só um começo Não há fórmula na vida para o sucesso Não desistas facilmente Nem que iludas com vitórias O segredo é saber de onde vens E quando olhares ao espelho Vês a mesma pessoa do começo Big up Nunca há um final, final E para mim é só um começo Nunca há um final, final Pois eu sei se sei que mereço Ir, ir mais longe Oh, hoje Ir mais longe Oh, hoje Ir, ir mais longe Oh, hoje Pois para mim é só um começo Oh, hoje Uh, isto aqui é só um começo Oh, isto aqui é só o meu começo Uh, isto aqui é só o meu começo The 8 Vou ter de lavar os ouvidos como merda depois disto Esta merda